Namastê, bom dia, que possamos ter um bom dia, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de Hatha Yoga. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Quem já chegou vai se acomodando, quem quiser pode pegar uma almofadinha para sentar um pouco mais confortável. Quem precisar sentar no chão, quem precisar sentar na cadeira, senta na cadeira. Quem precisar senta na beira da cama para que depois possamos fazer posturas deitadas. Pode ser na cama. Importante é você se acomodar de maneira que você permaneça durante a prática confortavelmente. A postura precisa ser firme, estável e confortável. Esse é um foco muito importante na prática do Hatha Yoga. A estabilidade e o conforto. Então vamos dar início. Namastê. Bom dia a todos. Vou ler a mensagem do professor. Caim e Abel Há dois tipos de seres humanos. Uns que sacrificam os outros, visando exclusivamente seu próprio lucro, vantagens, vitórias, ganhos, conquistas. Outros que, por sabedoria e bondade, compaixão e nobreza, se sacrificam pelos demais. Os primeiros são os egoístas. Os segundos são os santos e sábios. Posso garantir-lhe uma coisa. Os primeiros se iludem, pensando que são felizes. Os últimos verdadeiramente o são. Senhor, que eu possa amar e servir sempre a todos em tudo. Que eu possa me tornar instrumento da providência. Professor Hermógenes Relendo Caim e Abel Há dois tipos de seres humanos. Uns que sacrificam os outros, visando exclusivamente seu próprio lucro, vantagens, vitórias, ganhos, conquistas. Outros que, por sabedoria e bondade, compaixão e nobreza, se sacrificam pelos demais. Os primeiros são os egoístas. Os segundos, os santos e sábios. Posso garantir-lhe uma coisa. Os primeiros se iludem, pensando que são felizes. Os últimos verdadeiramente o são. Senhor, que eu possa amar e servir sempre a todos em tudo. Que eu possa me tornar instrumento da providência. Hermógenes Do livro Deus Investe em Você Bom dia, vamos ficar de pé. Vamos passar ao nosso já conhecido Sopro Rá. Para quem está chegando a primeira vez Vamos juntos. Dobre um pouquinho os joelhos Dobre o corpo à frente Solta os braços Solta a cabeça Relaxa o corpo Primeiro imagina a postura Você vai elevar o tronco e os braços enchendo E lá em cima estica todo o corpo Pulmão cheio E depois solta o Rá Dobrando o corpo à frente Soltando os braços Com uma descarga psicoemocional Então vamos juntos Dobre os joelhos Mãos para frente Sobe enchendo Trazendo energia Vida Vida Saúde Alonga lá em cima de pulmão cheio E solta Relaxa lá embaixo Braços soltos Novamente Sobe enchendo Alonga pulmão cheio Sol Mais uma vez mais no seu ritmo Sobe enchendo Alonga Retém Absorve energia Vida Joga fora as tensões Sobe devagar Alinhando o corpo Junta os pés Os pés juntinhos Junta as mãos Alinha a coluna Imagina Imagina um fiozinho Puxando sua cabeça Lá pra cima Enquanto seus pés Ficam firmes no chão Faz uma tração Esse fiozinho Puxa sua cabeça Vai tracionando Sua coluna Mantenha as mãos unidas Pode firmar um pouquinho Mais as suas mãos Formando uma tensão Nas suas mãos Sente o corpo Tracionando lá pra cima Firma os pés no chão E agora vai aliviando Alivia a coluna Alivia Suaviza o toque Das suas mãos Encontra um ponto Aí nas suas mãos Deve ser firme E delicado Ao mesmo tempo Então você Mantém o nível De firmeza Não é totalmente Mole Sem tonos Mantém o nível De firmeza E também Uma delicadeza Um conforto Uma suavidade Encontre esse ponto Na postura Os olhos fechados Se observa Tome consciência De si Esteja em si mesmo Elimine Elimine tensões Desnecessárias Busca aquele ponto Que lhe é confortável Que você mantém O nível de tensão Necessário Para lhe manter de pé O tônus Ideal Da postura Não gasta energia Com tensão Desnecessária Seu rosto Por exemplo Pode ficar Totalmente Relaxado Não desperdice Energia Mantendo tensão Facial Suavize Suavize Faça essa mesma observação Com seu corpo Perceba onde a tensão Que é desnecessária Que faz com que você Consuma energia Desnecessária Busque Manter Relaxado Ao mesmo tempo Que há uma sustentação Há uma firmeza Passe agora Para observar a sua respiração Na ponta do nariz E desligue-se de todo o resto Deixe o mundo lá fora Deixe as preocupações Os afazeres De lado Esteja presente Na sua respiração Aquiete a sua mente Vamos vibrar o OM Três vezes Inspira OM OM Namastê Que a paz esteja convosco Vamos sentar Quem tiver uma almofadinha E quiser Pode usar a almofadinha Nós vamos fazer o pranayama A polarizada Mão direita Junta dois dedos Você pode formar Este gesto aqui Ou você pode usar Dois dedos Para fechar um e outro Se você já tiver experiência Dois dedos Ficam na testa E dois dedos De um lado e do outro Mas não precisa Se preocupar Pode ser fechado Também O ar vai entrar Por uma narina E sair Pela outra Vai entrar Pelo mesmo lado Que saiu E sai pela outra Então troca de lado Na hora de expirar Nós vamos manter Uma retenção De pulmão cheio Então você vai Inspirar Suave Sem esforço Tampa as duas narinas De pulmão cheio E aguarda Espera Espera sentir A necessidade De soltar o ar Sentiu necessidade De soltar o ar Abre a outra narina E solta o ar Acabou de soltar o ar Inspira Prende Sustenta Primeiro Sinal de vontade De soltar o ar Começa a soltar o ar Devagar Procure soltar o ar Bem devagar Então vamos começar Tampando a narina Direita Solta o ar Tampa a narina Direita Enche pela esquerda Tampa as duas Segura Pulmão cheio Abra a direita Solta pela direita Enche pela direita Tampa as duas Sustenta de pulmão cheio Segura Abre a esquerda Solta pela esquerda Enche pela esquerda Prende Precisou soltar o ar Abra a direita Solta pela direita Enche pela direita Prende Precisou soltar o ar Abra a esquerda E solta Continue Enche por uma narina Retende pulmão cheio Espera pacientemente Sentiu necessidade De soltar o ar Solta o ar Pela outra narina Enche pela mesma Que esvaziou Prende de pulmão cheio Sustenta a retenção De pulmão cheio Cumbaca Precisou soltar o ar Abre e solta o ar Pela outra narina Continue Imponha o seu ritmo Na próxima vez que soltar pela narina esquerda Encerre E se observe Deixe a respiração livre Mas mantenha a presença na sua respiração Passe a observar o impulso respiratório Que acontece vindo do sistema nervoso Não é mais você que controla Você apenas observa Nós vamos fazer agora uma postura Que na cave de endemia As pessoas ficam sempre envergonhadas de fazer Aqui é ótimo Está todo mundo na sua casa Ninguém vai ter vergonha Vai todo mundo poder fazer É uma postura que traz Traz bastante alegria A postura do leão Eu que vou me expor aqui para todo mundo Sei lá para quantas pessoas Nós vamos estar ajoelhados E ao mesmo tempo Que nós soltamos o ar Botamos a língua totalmente para fora E olhamos para o ponto entre as sobrancelhas E abrimos as mãos Eu vou mostrar Primeiro eu vou mostrar a postura de lado E depois vou fazer de frente Então olha Fica Calcanhar para cima Senta nos dedos Então a postura é essa Se você não puder Senta da maneira que você puder Que lhe for confortável Na hora de soltar o ar Você vai abrir os dedos totalmente Com a mão assim sobre o joelho E ao mesmo tempo Você bota a língua para fora E olha para cá Enquanto solta o ar pela boca Com força Eu vou mostrar uma vez E depois nós vamos fazer juntos Três vezes Então as mãos estão aqui sobre o joelho Que aí o tronco fica um pouco para frente A lombar se faz uma curvatura lombar Projeta o abdômen para frente Projeta o abdômen para frente Formando o arco lombar Intensificando o arco lombar Observa Eu vou encher Solta o ar Vamos juntos Três vezes Se acomodou Vou esperar um pouquinho Para você se acomodar Mão sobre os joelhos Calcanhares para cima Senta nos calcanhares Vamos Enche o pulmão E agora solta Fecha os olhos Guarda a língua Inspira Lembra de abrir as mãos De novo Senta da maneira que lhe for confortável Se observa Volta a observar o impulso natural da sua respiração Veja se acelerou um pouquinho E vamos aguardar Desacelerar Só se observa E vamos ficar de pé Postura da árvore Meia postura da árvore Eu vou mostrar Não faça ainda Eu vou mostrar as possibilidades Se você tem pouco equilíbrio O seu pé fica Na ponta do pé Fica no chão Então Aversão Para quem não pode tirar o pé do chão Juntou Subiu O olhar Os olhos estão abertos O olhar está fixo no ponto à frente Se você puder Se você puder Você traz Seu pé no joelho Juntou Sempre o desmanchar é o caminho inverso Então volta Desce as mãos Depois as pernas Se você puder Se você puder Você vai trazer O peito do pé Na altura da virilha Joelho a ponta para baixo Uniu Subiu Desmancha Caminho inverso Então vamos nos organizar Primeiro sente seus dois pés no chão Sente a estabilidade da postura Com os pés no chão Fixa o olhar num ponto à frente Escolhe um ponto à frente Mesmo que seja imaginário Se você estiver de frente Para uma parede branca Escolhe ali um lugarzinho Onde você vai fixar o olhar O olhar fixo Ajuda a estabilidade Então dentro da sua possibilidade Transfere o peso Para o pé esquerdo Tira o pé direito Se puder Peito do pé na virilha Joelho apontando para baixo Uniu as mãos em frente ao peito Impresse Subiu acima da cabeça Sem esticar Os cotovelos ficam dobrados Abertos Respire na postura Se achar que pode Se estiver bem estável Confortável Feche um pouquinho os olhos E abre logo Só para experimentar A diferença Os olhos fechados E olhos abertos Pronto Volta os braços Desce as mãos Desce a perna Sente os dois pés no chão Novamente Feche os olhos Sente a diferença O pé que estava no chão E o pé que chegou agora ao chão Transfira o peso Para o pé direito Traga Pé esquerdo Na virilha Joelho apontando para baixo Junta as mãos Fixa o olhar Num ponto à frente Traz a mão acima da cabeça Cotovelos dobrados Abertos Respira Se sentir firmeza E estabilidade Feche os olhos um pouquinho Mas abra logo Volte a estabilizar Desmancha no caminho inverso Volte os pés ao chão Sente os dois pés no chão Afasta um pouquinho os pés Entrelaça as mãos De frente ao corpo Feche os olhos Se observa Volte a observar a sua respiração Não controle a respiração Apenas observe Veja Que ela trabalha Para si Para manter a sua vida Sem que você faça nada para isso Vamos fazer mais uma vez Para cada lado Sente os pés no chão Fixa o olhar Num ponto à frente Tira o pé direito Tira o pé direito do chão Respira na postura Agora você controla a respiração No sentido de manter um ritmo respiratório Sem precisar reter em nenhum momento Apenas mantém Um ritmo agradável da respiração Volta no caminho inverso Sente os dois pés no chão Para o outro lado No seu ritmo Lembre de manter uma posição de conforto Você é responsável pelo seu conforto Você é responsável pelo seu conforto Ninguém vai fazer isso por você Desmancha no caminho inverso Sente os dois pés no chão Sente os dois pés no chão Fecha os olhos Volta a observar a sua respiração Com os olhos fechados O que facilita o olhar interior E nós vamos passar A irrigação cerebral Dobre os joelhos Dobre os joelhos mesmo Dobre o tronco à frente A barriga acomoda sobre as coxas Solta os braços Solta a cabeça Respira suavemente Deixa o corpo relaxado Se você tem pressão alta Glaucoma Hérnia de ato Faz só um pouquinho Dobre um pouquinho mais os joelhos Se você tem familiaridade com essa postura Pode esticar um pouquinho mais as pernas Botando o bumbum lá pra cima Dobrando o tronco à frente Mas mantenha essa ideia Do abdômen sob as coxas Respira suavemente Relaxa a cabeça Braços Deixa o sangue fluir Para a cabeça Leva as mãos ao chão A joelha E vem para a folha dobrada Se você precisar Mantém A altura Entre o chão e a cabeça Se lhe for confortável Testa Nas mãos Ou testa no chão E braços para trás Fique aí Em folha dobrada Para muitos Uma postura Muito confortável Para outros Nem tanto Procure relaxar Na postura Deixe que a respiração Aconteça Lá nas costas O abdômen Está comprimido Pela postura Então a respiração Abdominal Fica um pouco Mais difícil Respire com suavidade Levando o ar lá Nas costas Sim O pulmão Vai até as costas Nós respiramos Também Na região Das costas Descanse Respire E vá subindo Devagar Empilhando Vértebra Por vértebra Queixo No peito O último Que vai subir A cabeça Depois que se elevou O tronco Por último Sobe a cabeça E desce os ombros Acomoda as mãos Sobre os joelhos Se observa Descansa E vamos deitar De barriga De barriga para cima Deita Se espreguiça Livremente Dá uma espreguiçada Encontra o ponto De conforto Solta os braços Ao lado do corpo E relaxa E relaxa Só relaxa Descansa Deixe o sangue Se distribuir De maneira uniforme Sobre o corpo Acabamos de fazer Acabamos de fazer Uma irrigação cerebral Descansa Volta lá Aquele ponto Observa a respiração Sem interferir Apenas observa Observe esse impulso nervoso Que faz com que você inspire Quando precisa de ar E faz com que você solte o ar Há todo um sistema De monitoramento De necessidade De oxigênio De necessidade De liberar Gás carbônico Que acontece naturalmente Observe E agora novamente Se espreguiça um pouco Levando os braços lá atrás Vai esticando Junta os pés E agora estica os braços lá atrás Enquanto estica Vai enchendo o pulmão E aí prende o ar Fica de pulmão cheio E estica bem Aponta o pé lá Para a parede Pé de bailarina Pulmão cheio Veja como está Sua coluna lombar É natural que faça um arco Não se incomode Observe E vai soltando o ar Afrouxando o corpo Traz os braços Ao lado do corpo Afrouxa o corpo Relaxe Veja se sua respiração mudou Esse olhar Essa observação É isenta de julgamento É apenas uma observação É apenas uma observação Passiva Então tomar consciência Novamente Junta os pés Agora os braços Ao lado do corpo Enchendo Enchendo Leva os braços lá atrás Mantenha o pulmão cheio E estica Estiramento Vá com intensidade Estica 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 a mão Como estivesse sendo puxado pelas pontas do corpo Pumão cheio Solta o ar devagar Afrouxa Volta os braços E relaxa novamente Mais uma vez Observa Relaxa Vamos ao pavana mutácea Os pés unidos Pernas esticadas Vamos devagar Ver junto Dá para escutar o comando E fazer Dobre a perna direita E abraça A perna direita Respiração livre Agora solta o ar E traz Aperta um pouquinho A perna de contra barriga Enchendo Estica A perna direita E leva ao chão Novamente Dobre a perna direita Abraça Solta Solta o ar Leva de contra o abdômen Ficou sem ar Uma pequena pressão Enchendo Volta Estica a perna Desce Mais uma vez Abraça Respira Solta o ar Comprime No abdômen Estica Estica E desce Agora a esquerda Abraça A perna esquerda Respiração livre Solta o ar Aperta no abdômen Inspira Inspira Estica Desce a perna Novamente Abraça A respiração Está livre Solta o ar Aperta no abdômen Estica Enchendo E desce Mais uma vez Abraça Solta o ar Aperta Estica Enchendo E desce As duas Abraça Respira Fica um pouquinho Aí Solta o ar Aperta no abdômen Enche Estica Desce Relaxa Nós vamos repetir O descer As duas pernas Gera um esforço Na lombar Você deve ter notado Nós fizemos Com uma intensidade Pequena Primeira vez Nenhum problema Mas as próximas Se você tem Algum problema De lombar Na hora de descer Desce com as pernas Encolhidas Traz os pés Ao chão E depois Estica Aprenda a observar Isso Se sobrecarregou Não faça Aí Bota os pés No chão E estica Então vamos de novo Perna direita Abraça Solta o ar Um pouquinho mais rápido Enche Esvazia De novo Abraça Solta o ar Agora quando encher Estica a perna acima Enche Desce Esvaziando De novo Abraça Solta o ar Enche Esticando a perna acima Desce Esvaziando Esvaziando Vamos para a esquerda Abraça Solta o ar Solta o ar Aperta no abdômen Enchendo Estica Acima E desce Com as duas Abraça Solta o ar Aperta no abdômen Enchendo Estica a perna acima Se você tiver dor na lombar Leva o pé ao chão Perna encolhida Se não Desce Esvaziando Pernas esticadas Desce devagarinho Observa Sua lombar Novamente Abraça Solta o ar Estica a perna acima Se você tem dor na lombar Dobre Leva o pé ao chão Se não Você desce Com as pernas esticadas Devagar Soltando o ar E novamente Dobra Soltando o ar Aperta no abdômen Enchendo Estica a perna acima Esvaziando Desce E relaxa Solta Descansa Ainda Mantendo as pernas Esticadas Mantém Perna direita Esticada Pé esquerdo Vai sobre o joelho Direito Joelho esquerdo Fica para cima Braço esquerdo Você abre Lateralmente Na linha dos ombros Palmas das mãos Voltadas para cima O ombro esquerdo Fica no chão Nós vamos torcer Para a direita O quadril Desloca Então você Desloca o quadril Leva a mão direita Sobre o joelho Esquerdo Torce E olha lá Para Olha lá Para a mão Esquerda Mantém o ombro Esquerdo No chão Relaxa Torce Só até onde Puder A mão direita Repousa Sobre o joelho Esquerdo Ajudando Na tração Observa A respiração Em toda A lateral Esquerda Mantém o ombro Esquerdo No chão Mantém a mão Voltada Para cima A mão Esquerda E respira Fica lá Na postura Relaxa Na postura Observa A respiração Em toda A lateral Esquerda Está em expansão Respira um pouquinho Mais profundo Aumente um pouquinho A inspiração E solta Devagar Observando As costelas O ombro A respiração Talvez Chegue lá Na mão Esquerda Então Observa Toda a lateral Do quadril Costela Do lado Esquerdo Ombro Esquerdo Braço Chegando Chegando Até a mão Esquerda Respira Com a consciência Nessa área Relaxe Na postura E vamos Voltando Volta Os braços Ao lado Do corpo Pernas Esticadas Sente o corpo Pé direito Vai sobre o joelho Esquerdo Esquerdo O quadril O quadril Desloca Direito Começa Começa a sentir A região Das costelas Direita A região Expansão E passo E passo a observar A respiração Nessa região Das costelas Do lado Direito Procuro Relaxar Na postura Respira um pouquinho Mais fundo Sem exagero Só para sentir Um pouco mais A expansão Da caixa Toráxica Talvez Você possa sentir A respiração Que vem lá Do quadril Passa Pelo abdômen Toda a lateral Do corpo Do tronco Passa Pelo ombro Direito Talvez Chegue lá Na mão direita Respire Com consciência Nessa região Direita Enquanto Relaxa É uma postura Que deve ser Confortável Então Não gere Nenhuma Tração Tensão Esforço Apenas Se acomode Na postura Relaxa A face Relaxa Relaxa O braço Respire E vamos desmanchar Volta Acomode o corpo Sobre o chão Relaxa E relaxa Os pés no chão Segura nos dedos Se puder Segura nos dedos Se não Segura na canela Ou no joelho Segura nos dedos Vai esticando Vai esticando a perna Vai tirando a cabeça Pés para cima Respiração livre Volta Os pés no chão Descansa E vira de barriga Para baixo Acomode De uma maneira Confortável Sente seu corpo No chão Para algumas pessoas Muito agradável Esse contato Do corpo Com o chão Para outros Um pouco menos Apenas Se observe Leva agora Os braços A frente Aproxima os pés Não precisa ficar Coladinho Aproxima os pés Queixa no chão Vai projetando A cabeça para frente Tire o peito Do chão Tire os braços Também E respire Observe O abdômen Pressionando o chão Enquanto respira Tá bom? Desmancha Volta a descansar Observe a respiração Vamos mais uma vez Queixo no chão Queixo no chão Estica os braços Sobe o peito Sobe os braços E agora sobe as pernas Também E respira Observa O abdômen E pressionando o chão E pressionando o chão Enquanto respira Desmancha Relaxe Relaxe Volte a observar A respiração Apenas relaxe Sente como a respiração Acontece E vamos subir Leva as mãos Ao lado do corpo Sobe como se fosse Ficar no gato E senta Pernas esticadas A frente Mão sobre os joelhos Coluna reta Dobra a perna esquerda Afasta bem A perna direita Bem ao lado do corpo Até onde lhe for Confortável Coluna reta A partir da coluna reta Vá dobrando lateralmente Segura onde puder A mão direita Vai no pé direito Ou na canela Aonde puder Então o corpo Inclinou lateralmente Cabeça está para frente Agora eleve o braço esquerdo Lateralmente E inclina Cotovelo esquerdo A ponta para cima Cotovelo direito Vai em direção Ao joelho direito O corpo está lateralmente Inclinado Volta a sentir A respiração Ali nas costelas No lugar em expansão Volta Solta o pé Solta o pé Dobra a perna Abra a perna esquerda Bem aberta Bem aberta Calcanhar direito Dobrado em frente Ao períneo Alinha a coluna Inclina lateralmente Segurou no pé Tronco para frente Eleva o braço direito Inclina lateralmente Para a esquerda Volta Volte a sentir A respiração Na lateral direita Onde está Em expansão Cotovelo esquerdo Vai em direção Ao joelho esquerdo Inclinando lateralmente Volta Volta Dobre as pernas Se quiser sentar Na almofadinha Senta Alinha a coluna Eleva o braço direito Estica lá em cima Braço Coladinho na orelha Estica Mantenha o esquerdo No joelho Ou melhor Ao lado do corpo No chão Estica o direito Lá em cima Sustenta Puxa a coluna Para cima Desce o direito Lateralmente Leva a mão ao chão Ao lado do corpo Agora sobe o esquerdo Alonga Estica Estica Juntinho da orelha Respira Desce Leva o chão Ao lado do corpo As duas mãos Tocando no chão Sente sua coluna Alongar Agora sobe Os dois braços Traciona acima Junta as mãos Puxa lá em cima Respira 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 Desce devagar Leva as mãos Ao frente Vai caminhando Vai caminhando para frente Coluna reta Dobrando lá no quadril Leva os cotovelos ao chão Se puder Vai dobrar a frente Em hora muda De uma maneira Que seja confortável Se possível Se possível Leva a testa Sobre as mãos E relaxa Relaxa lá embaixo Yoga mudra Deixe a respiração Acontecer Suavemente Elimine qualquer esforço Qualquer resistência Deixe Deixe que a força Da gravidade Empurre seu corpo De encontro ao chão Não faça esforço Relaxe Observe sua respiração Relaxe Yoga mudra Permaneça Soltando as tensões Numa atitude De humildade De reverência Aos pés de Deus Entregue-se E ajudando com as mãos As mãos empurram o chão Vá subindo Empilhando vértebra Por vértebra O último a subir A cabeça Quando os ombros Descem Acomoda suas mãos De uma maneira Confortável Se observa Palmas das mãos Voltadas para cima Uma em cada joelho Tome consciência Das palmas E das mãos Tome consciência Da sua mão direita Sinta lá Sinta lá A palma da mão direita Talvez um formigazinho Suave na mão direita Sinta também E sai lá pela mão direita E sai lá pela mão direita Então começamos Pela mão direita Inspira O ar vem lá Da mão direita Passa pelo braço Chega lá pela mão direita Chega lá pela mão direita Chega lá pela mão direita E sai lá pela mão direita E sai lá pela mão direita Ele entra Ele entra pela mão direita Eu visualizo Esse caminho Passa pela mão direita Passa pela narina direita Sai pela esquerda Percorre Percorre até a mão esquerda E assim vai Mantém esse fluxo Entrando por um lado Saindo pelo outro Entrando pelo mesmo lado 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 Saindo pelo outro Da mão à narina Da narina à mão E encerre na próxima E vamos deitar Deitar para relaxar O relaxamento hoje Será bem curto Então solte o seu corpo Sobre o chão Não se demore Assuma uma atitude De entrega a Deus Assume uma atitude De abandono Do seu corpo Sobre o chão Relaxe Não se preocupe com o tempo O tempo é curto Então Não desperdice Energia Tempo Amoleça o corpo Completamente Sobre o chão Deixe que o chão Sustente o seu corpo Elimine qualquer resistência À força da gravidade Permita que a força da gravidade Impure o seu corpo De encontro ao chão E você amolece Afrocha Amolece mais e mais Tirando toda e qualquer resistência Deixando o seu corpo Amolecer Sobre o chão Como se tivesse colocado Sobre a areia E o peso do seu corpo Vai marcando a areia De tão mole De tão frouxo Sobre o chão Solta Relaxe Afrocha Abandone o corpo Sobre o chão Deixe que eu cuido Do tempo Para você Desfrute Desse momento Um momento De não fazer Absolutamente Nada Um momento De relaxar E deixar Que a natureza Trabalhe A seu favor Amolece A respiração Acontece por si só A batida do coração Acontece por si só Todas as funções Do corpo Acontecem por si só A vida Acontece por si só Você não precisa Resistir Lutar Entregue Confie Aceite E agradece Relaxe Deixe fluir Não como você Gostaria que fosse A vida é Como ela é Relaxe Aceite Agradece 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 Lentamente Vamos retomando Os movimentos Respirando Fundo Mexendo com as mãos Os pés Se espreguiçando Encolhendo Encolhendo um pouquinho As pernas Deitando um pouquinho De lado Fica aí um pouquinho Deitado de lado Pernas encolhidas Absorvendo Assimilando Esse momento Um momento de paz De serenidade Um momento de bem-estar E vamos sentar Para encerrar A aula Unindo as mãos No peito Em prece Uma atitude De gratidão Lembrando A importância De entregar E dedicar Para que todos Os seres Possam ser felizes Possam viver Em paz E tenham saúde A nossa prática Faz sentido Se nós estivermos De bem Com a nossa Própria vida E pudermos Contribuir Para um mundo Melhor E vamos Encerrar Vibrando O alchante Três vezes Inspira OM OM Shanti 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 Fiquem em paz Que Deus nos abençoe E nos proteja Namastê Gratidão pela presença Hoje iniciamos o curso Administrando o estresse Quem quiser Ainda dá para se inscrever Só mandar uma mensagem Para mim Começa hoje Às 18h30 Prática e teoria Sobre o estresse Muito importante Para esse momento Administrando o estresse Na pandemia Namastê Com Vladimir Ersin da Costa Namastê Tchau Tenham um bom dia Fiquem bem Namastê Um bom dia Tchau Tchau